Imagina aí, você recebe seu pagamento, guarda todo o dinheiro na carteira e a coloca no bolso da calça. No caminho de casa para o trabalho, perde a carteira. Que desespero, hein? Horas depois, recebe um telefonema dizendo que três crianças a encontraram. Acompanhe essa história. Então, eu estou aqui com o Denilson da Silva Durães. Denilson que perdeu R$ 1.750 nesta quinta-feira. Ele é um pai de cinco filhos. Denilson, como todo brasileiro, trabalha, é pedreiro. Dá um duro aí, se vira nos 30 para sustentar sua família, para viver, né, Denilson? E aí você foi do céu ao inferno, assim, em poucas horas. Explica para a gente como que foi essa situação. Olha, eu estava... saí de casa com dinheiro, eu peguei o dinheiro, coloquei na carteira minha, aí fui para trabalhar. Quando eu cheguei no serviço, eu cheguei e fui passar o dinheiro, R$ 10,00, para o rapaz que eu estava devendo ele. Aí, quando eu boto a mão no bolso, aí eu sinto a falta da carteira. Aí eu fui onde eu estava tomando café, não achei, aí já fiquei desesperado. Já vim, peguei a bicicleta, vim para casa, caçando na estrada aqui. Aí, cheguei em casa, fui na rede social, atrás, né, rádio, essas coisas, todo mundo ajudando, o pessoal fazendo vídeo, me ajudando demais na rede social. Aí, quando foi umas 10 horas, o pessoal falando que eu ia achar, eu já tinha perdido a esperança minha, que eu não ia achar mais, que aí pela hora, que seis e pouca, né, tinha perdido, já era 10 horas. Aí foi dando 11, aí chegou a pastora em mim, mandou um áudio para mim, Denilson, você pode ter fé em Deus, que você vai achar esse dinheiro, até o fim da tarde você vai achar esse dinheiro. Eu tive fé, tive fé, quando foi 11h30, a prima dele chegou e mandou mensagem para mim, Denilson, vai buscar o dinheiro lá em Afonso, que o dinheiro está lá. E o mais comovido que eu fiquei, porque envolveu criança, envolveu criança, três crianças acharam o dinheiro, e eles levavam o dinheiro para a escola, não gastaram um real, não gastaram um real, e voltar do mesmo jeito o dinheiro, do jeito que eu perdi, do jeito que estava na carteira, ficou. Você sabe mais ou menos onde que você pode ter perdido esse dinheiro? Eu assim, eu não tinha noção, que eu já tinha perdido, eu fui trabalhar, eu já tinha perdido a noção do dinheiro no bolso, eu não tinha noção, eu sei que a estrada que eu passei eu sabia, mas só que não tinha o local onde eu perdi, eu não tinha a mínima ideia, e eu não, assim, porque envolver dinheiro é muito complicado, eu já tinha perdido a esperança mesmo, de achar pelo horário que já estava, e eles, o engraçado, que na rede social todo mundo já estava apostando, ajudando, compartilhar e tudo, e eles não sabiam, os pais deles não sabiam, não o escutou na rádio, não viu a rede social, eles a mesma coisa, e mesmo assim eles tiveram um bom senso, a boa vontade de entregar o dinheiro, o pensamento deles já foi de entregar o dinheiro para nós. E como que essas pessoas conseguiram entrar em contato com você? Qual foi o método que eles utilizaram? Como que eles chegaram até seu número? Já que você disse que colocou a rede social toda, ficou mobilizada, rádio, e ninguém conseguiu encontrar uma pessoa que estava lá sem nenhuma esperança, você que já tinha perdido toda a esperança, e aí a pessoa vem e entra em contato com você, como foi isso? Eu, na minha carteira, eu pego e escrevo lá, escrevi lá, se perder, me liga e coloquei meu número, e coloquei o nome da propriedade lá do Bapa e Filho, aí eles pegou, já viu que era meu, aí eles já pegou, me ligou, mandou uma mensagem para mim, e graças a Deus ocorreu tudo bem, e feliz demais, eu fui do inferno ao céu. E a gente está aqui, gente, com o Simon, o Simon, ele estuda aqui, a gente está até na praça aqui, a Praça Santa Cruz, ele estuda no colégio, na Escola Estadual Pio 12, o Simon tem apenas 12 anos, e ele estava vindo para a escola, e foi na hora que você encontrou a carteira, né, Simon? Oi. E aí, como que você fez na hora que você viu a carteira, você abriu, você viu que tinha dinheiro? Eu não abri não, aqui já estava na beira, já estava mostrando que tinha dinheiro. E aí, quando você viu esse dinheiro, você chegou, trouxe para a escola, você não teve vontade de gastar o dinheiro? Não. O que passou na sua cabeça na hora? Eu passo na minha cabeça para me entregar o dinheiro para o dono. E aí você chegou em casa e entregou a carteira para quem? Para a minha mãe. E aí ela entrou em contato com o Denilson? Foi. Minha prima. Sua prima, né? Você ficou feliz em ter devolvido o dinheiro e ter feito uma boa ação, Simon? Fiquei. Fiquei feliz. Aí, C. Denilson, o que você tem para dizer? O que você pode falar para o Simon, para as primas que estavam com ele, para essa família? Pessoas boas, pessoas do bem. Olha, o que eu tenho para falar é agradecer muito a ele aqui, ó. Agradecer de verdade. E as primas dele, a mãe dele, que... Agradecer também a mãe dele, porque ensinou uma educação boa para ele, né? E está aí, está ensinando. E ele abraçou essa ideia dela e fez ele ser um menino bom, já começar a ser um menino bom desde criança, né? Desde pequeno. E agradecer todos mesmo, primeiramente Deus, eles também, e todos que ajudou na rede social, de coração mesmo. Eu estou muito feliz e feliz por eles. E ainda mais Deus colocar a criança, né? Isso é um aprendizado na vida da gente. Às vezes foi um aprendizado para mim e para eles. Porque Deus colocar, fazer um teste comigo, colocar e fazer eu perder para depois passar algumas horas, colocar a criança para entregar para mim, é muito gratificante e muito feliz mesmo. E a gente estava conversando aqui antes, o Denilson chegou a oferecer uma recompensa, não é esse Denilson? Mas, em mais uma boa ação, eles não aceitaram a recompensa, né? Foi, eu ofereci 200 reais para eles, eles não aceitou. Eu insisti, insisti mesmo, eles não aceitaram. Dei 100, eles não aceitaram. Aí depois que ela pegou 50 reais e pegou 50 reais, mas assim, difícil aceitar esses 50 reais, viu? Foi boa vontade mesmo, foi de coração que eles fez, já com o pensamento de entregar o dinheiro, não de receber nada em troca. E cadê o dinheiro? Mostra o dinheiro aí, recuperado, mostrar aí que agora você... Aqui a carteira, aqui já foi essa carteira. Vou pedir o nosso cinegrafista Erivelton Guedes para mostrar aqui o dinheiro. Do mesmo jeitinho. Aí, isso aqui, através disso aqui, ó. Que eu coloquei, aí eles falaram, eles viram na carteira, escrito aqui o nome meu, o nome do telefone. Aí que me encontraram, já que eles não estavam sabendo de nada, né? Não escutou rádio, nem rede social, nem nada. Já foi mesmo com o coração bom que eles têm para entregar esse dinheiro. É isso aí, está com a despesa salva aí do mês. E você, se você encontrasse uma carteira perdida com dinheiro, você devolveria? Tchau, tchau. Tchau.